Chuchus do canal da Dragon Pharma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer um treino de deltóides com vocês, eu vou mostrar um pouquinho como que eu faço esse treino. E muitas meninas tem medo de treinar superiores, achando que vão ficar grandes ou vai ficar desproporcional, mas eu particularmente acho que um superior bem desenvolvido valoriza muito o shape. E quanto mais treinamos superiores, valoriza a nossa cintura também, porque dá aquele aspecto ampola bem bonito, daquele corpão gelou. Então bora lá fazer um treinão de superiores e antes de iniciar, não se esqueça de curtir, comentar e compartilha o vídeo também. Ativa o sininho pra receber cada notificação. Bora lá! Minha coqueteleira tem alguma coisa nela, posso virar na boca? Pode ser. Nossa, o inferno virar na boca. Eu começo aquecendo manguito rotator para evitar lesão. Não é obrigatório, mas é sempre bom prevenir. Eu acabo fazendo umas 3 séries de umas 15 repetições, com uma carga não muito alta. É uma carga moderada pra leve. Ramon, quando eu comecei a treinar na academia, eu só queria fazer perna. Se eu pudesse, eu faria quadríceps na segunda, na terça-feira glúteos, depois posteriores. E eu não gostava de treinar superior. A minha estrutura do meu shape já é ter um superior mais largo. Eu não gostava disso. Aí eu achava que se eu treinasse os meus superiores, eu ia acabar ficando muito grandalhona. Não que não seja. Eu espero que você ache que eu sou grandalhona. Mas, conforme eu fui treinando, desenvolvendo as minhas musculaturas nos superiores, meu shape começou a tomar forma. E eu passei, se acredita, a gostar mais do meu superior. Ramon, depois que eu comecei a treinar, acredite ou não, hoje, ombro e dorsal são as minhas musculaturas favoritas. Eu gosto mais de treinar superior do que perna. Começou a tomar forma e eu aprendi a ver os meus bracinhos que já eram assim, bem gordinhos, sabe? É, que era, parecia um pãozinho. Começou a tomar forma e eu aprendi a gostar do meu superior. E agora, todo lugar que eu vou, já mostra o meu bíceps. Vou falar uma coisa pra vocês, meninas, que não gostam de treinar superiores. Quando vocês começam a treinar, vocês ganham força pra realizar os exercícios de perna. Por exemplo, uma resistência na sua pegada, antebraço, bíceps, pra fazer um terra, pra realizar um chifre. Então, você precisa de força nos superiores pra realizar os exercícios de inferiores. Sem contar também que você dá um descanso pra sua musculatura, quando você vai treinar perna, aí você faz um dieta superior, descança mais um pouquinho e volta a treinar. Perna de novo, com força no braço. Segundo exercício, eu já vou emendar um lateral, porque lateral do ombro é a musculatura que eu mais tenho dificuldade. Então, eu acabo fazendo de dois a três exercícios pra tentar dar uma prioridade pra essa musculatura e desenvolver bem. Então, eu já vou começar aqui com o lateral, porque já é mais prático pra mim. Eu coloco o puxador e aqui vamos realizar quatro séries. Tchau! 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 aumentando um pouquinho, fazendo a sua progressão de carga, pra você conseguir também ganhar cores. É assim que a gente faz. Ombro é um músculo e um grupo muscular pequeno, então ele fadiga. Isso, exatamente. Eu gosto de fazer mais repetições. Eu não coloco tanta carga no ombro, porque eu sei que eu vou roubar, digamos assim, então eu acabo fazendo mais repetições pra ombro. Ó, eu já tô perdendo a qualidade de movimento, então já deu pra mim aqui. Terceiro, nós vamos fazer agora um desenvolvimento máquina. Eu sempre vou preferir fazer desenvolvimento halter, porque é mais confortável para as minhas articulações. Eu me sinto melhor fazendo no halter, mas como eu sei que algumas de vocês ainda não tem a consciência corporal pra realizar o desenvolvimento, vamos realizar agora na máquina. Aqui eu também faço 4 séries e no desenvolvimento eu gosto de fazer progressão de carga. Então eu vou aumentando a carga no decorrer das séries e diminuindo o número de repetições. 3 séries. Lembra sempre de manter o seu peito aberto, as escábulas para trás, encaixadas. Eu não encosto no banco, normalmente eu dou uma leve encurvadinha na coluna. E sopa. Não deixa o peso despincar, volta controlando. Você também não precisa realizar uma hiper extensão do seu cotovelo. Tenta sempre manter semiflexionado por precaução e evitar lesão. No desenvolvimento é um exercício assim que eu gosto de tentar progredir carga pra ganhar força, já que nós temos duas articulações aqui envolvidas realizando o movimento. Bom, aqui no desenvolvimento máquina, essa máquina acaba sendo um pouquinho pesada, então a gente não consegue, eu particularmente não consigo colocar muita carga. Mas eu tento progredir carga no haltero. No ombro nós temos fibras vermelhas que respondem muito bem a repetição. Então, tirando o desenvolvimento no restante de frontal, lateral, eu acabo realizando mais repetições, dando prioridade a essas repetições ao invés de colocar muita carga desesperadamente, tá bom? Então eu foco em repetição ao invés de carga. Tô fazendo aqui um frontal de ombro. Eu gosto de fazer em pé de forma unilateral. Por quê? Quando eu faço bilateral, normalmente eu tendo a querer roubar também, compensando com trapézio, com as costas, dando aquele impulsozinho. Então, para a minha melhor consciência corporal, eu prefiro manter o peito aberto, escápulas encaixadas e fazer unilateral. Eu concentro melhor dessa forma. Aqui nós fazemos também 4 séries de 10 a 12 repetições, mais ou menos. Aqui nós ajudamos você. Música Outra variação que eu gosto de realizar também é ficar sentadinha aqui na pontinha do banco Porque assim o meu tronco fica estabilizado, eu não tendo a ficar caindo para os lados Quando eu sinto que eu não estou sentindo a musculatura eu coloco a mãozinha Porque tem aquele estímulo do toque, né? Consciência E realizo também de forma unilateral, com o meu tronco estabilizado Eu gosto muito dessa variação Música Aqui nós realizamos primeiro um lado inteiro e depois o outro Nossa, se cansa muito, mas meu Deus Música 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 Aqui eu vou realizar um exercício para posterior de ombro Eu gosto de fazer na polia porque no halter normalmente eu tendo a roubar um pouquinho Então eu prefiro muito fazer esse exercício aqui Aqui a altura da polia é muito importante Eu sempre vou tentar manter a polia na linha do meu ombro Então nem muito para cima nem a polia muito para baixo Aqui na linha do ombro você vai pegar a polia e imagina que você vai jogar ela para longe E pensa na musculatura, tenta também não levantar muito o seu trapézio Então encaixa e joga a polia para longe Prendi o cabelo aqui porque começou a dar calor Aqui você não precisa, e também não é indicado você usar a força da sua mão para puxar a polia Você vai utilizar a força do cotovelo É o mesmo princípio da puxada quando vamos treinar dorsal O cotovelo puxa a barra para baixo Aqui também, você vai só literalmente prender o punho na polia e puxar com o cotovelo para fora E vai sentir o seu posterior de ombro Lembra sempre de manter o trapézio encaixado e as escápulas também Você também não precisa ficar muito perto da polia Tenta sempre manter uma distância de um passinho para trás Aqui eu já morri já Puxa ali o cotovelo, encaixa as escápulas e puxa com o cotovelo Esse é muito bom, hein, Ramon? Nossa, é meu favorito Vai ficar linda essa musculatura, viu? É que eu ainda não tenho a musculatura para mostrar para você Mas quando eu tiver, vai ficar muito bonito Vamos fazer um treino com o seu, de ondas? De superiores? São nove exercícios de B7 B7? Meu Deus É, eu não vou conseguir levantar a mão depois, tenho certeza Mas bora Vamos, eu topo Eu topo Eu sei que eu vou de... Ela está para cima, mas eu topo Nunca se esqueçam, treinar superiores é muito importante Desenvolvam as suas musculaturas Treine sem medo Você não vai ficar masculina Nosso corpo não foi feito para isso Treinando os superiores Vocês vão conseguir deixar o shape muito mais harmônico Aquele formato de X, sabe? Violão Que também ajuda a afinar a cintura Que é o que a gente gosta É o que a gente quer Espero que vocês tenham gostado E eu acabei de ser convidada para mais um treino com o Johan Eu já estou com medo Eu já fiz um Eu quase não saí viva desse treino Quem quiser conferir, foi um treino de glúteos Está disponível aqui no canal da Dragon Se você quiser me ver com a alma saindo do corpo Clica aqui e confere esse treino que está maravilhoso